Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Se você ainda não conhece a nossa escola, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, nosso prefixo é o 62995010160 ou através do nosso site, verticaltreinamentos.com.br. Agora vamos àquilo que nos interessa. Você que estava procurando um curso na prática, na área da segurança eletrônica, você acabou de encontrar. Nós temos um pacote nesse curso que são cinco áreas principais da área da segurança eletrônica, que é instalação de câmeras, alarmes, cerca elétrica, portão eletrônico e você ganha de brinde, já o de interfone. Esse curso é administrado em três dias. São oito horas de aula por dia dentro do nosso laboratório. São três dias, começando oito, nove horas da manhã, terminando cinco horas da tarde. Esse horário nós já achamos de uma forma mais apropriada, principalmente para você que não mora aqui na nossa cidade, aqui na Grande Goiânia. Você que é de fora e quer fazer esse curso conosco, entre em contato com a gente para que a gente possa conversar e esclarecer tudo a respeito da área da segurança eletrônica. E se você está perguntando, será que esse tempo é suficiente? Eu vou te falar. Ao longo desses anos que nós temos como experiência, nós finilamos, funilamos esse curso de uma forma mais prática e mais objetiva para atender a demanda do mercado. Hoje, o mercado tem urgência desse profissional. Você que está procurando, então, esse curso na área da segurança eletrônica, entre em contato hoje mesmo para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Através do WhatsApp ou através mesmo do nosso site. Aguardo por você. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre. Um abraço.